Os meus caros amigos escorpião, meus amigos escorpião, estamos aqui a falar sobre a quadratura entre Saturno e Urânio que ocorre nos céus agora no fim do mês de setembro, início do mês de outubro e que calha em duas áreas distintas, que para vocês tem a ver uma com a área mais revolucionária e a outra com a área assim um bocadinho mais, digamos que conservadora. Então, para vocês esta área assim mais revolucionária toca uma fase muito importante que é as emoções. Então, emoções e tudo que mexe com as vossas emoções, nomeadamente a família, a casa, o lar. Então, é muito importante que tu percebas que tu és uma pessoa que, primeiro, tiveste uma infância em que existiu a ausência de alguém importante para ti. Tu tiveste uma infância em que tiveste de safar um bocado mais por ti próprio. Houve aqui uma sensação de, não diga que seja só abandono, mas pode também ter sido a questão do abandono. Mas existiu uma certa solidão. É como se tu tivesses que cuidar de ti sozinho ou sozinha e não estivesse lá para ti alguém. Ou melhor, até podias estar, mas a liberdade que te dava era tão grande que tu sentiste que existia ali a falta de algo, de uma estrutura para te sentires bem. Então, acabaste por ter que te safar por ti, ter que te mexer por outras coisas e tal. Safaste-te, mas agora quando cresces, acabas por te distanciar emocionalmente das coisas, porque não queres que te volte outra vez a acontecer a mesma coisa. Não queres que voltem outra vez a deixar para trás e a abandonar-te e a sentir-te ali sozinha ou sozinha. E por isso é que tu já crias o distanciamento logo que é para prevenir essas situações, ok? Agora, o que é que acontece? Quando tu crias um distanciamento emocional com as pessoas, tu não consegues sentir as emoções e se tu não sentes as emoções, porque são elas que te mostram porque é que tu estás a viver aquela experiência, ou melhor, que te digam que aquela experiência é muito importante para a tua evolução, que tu tens coisas para aprender da experiência de onde as emoções vêm. Ora, se tu não sentes as emoções, tu vires as experiências e não aprendes nada com elas. E então o que acontece? Tem que vir uma emoção mais forte, ok? E este Saturno está-te a trazer exatamente estas emoções fortes, ok? Ele está-te a trazer responsabilidade, ele está-te a trazer necessidade de olhares para a família, necessidade de olhares para a tua casa, necessidade de dar mais importância ao lar e não tanto ao mundo lá fora, ok? E esta situação que às vezes podes sentir como sendo um peso, uma responsabilidade, depois estás a levar a cruz do Cristo, é simplesmente para tu perceberes que é preciso também criar uma estrutura em termos emocionais, ok? Não podes simplesmente ignorar as emoções e pronto, e que se lixe. Não, elas estão lá, tens que olhar para elas. Também não vais sucumbir às emoções, obviamente, não é? Mas olhas para elas e percebes o que é que elas têm para te dizer, de onde é que elas vêm, qual é a experiência de onde elas vêm e o que é que essa experiência tem para te ensinar, ok? O que é que tu vais aprender ao viver essa experiência? O que é que tu vais aprender ao conviver com aquela pessoa? O que é que tu vais aprender ao estar naquele sítio, ok? Então, principalmente no que toca às pessoas da família, ok? Porque tu fazes este distanciamento, porque pronto, não estás muito habituada a esta coisa da ligação emocional, mas a ligação emocional é extremamente importante para tu aprenderes, para tu evolures, ok? Já na área em que tu és assim um bocadinho mais para o paradito, tem a ver com as questões dos relacionamentos, ok? Ou seja, as parcerias que tu fazes com outras pessoas, mesmo até as parcerias amorosas. Porque tu és uma pessoa extremamente agitada, tu gostas de transformar, tu preves tudo na frente, tu és intensa, intensa na tua movimentação. E o que é que acontece? Tu atras para ti pessoas que são muito mais paradas do que tu. Exatamente para te trazer este chão, um bocadinho ali de calma e de conforto, ok? Só que tu entras no relacionamento a pensar, ah, que bom, agora tenho aqui um cavalheiro ou uma donzela e passado algum tempo já estás ali a flipar porque a pessoa é parada demais e não se mexe e não sei o que, não sei o que é, ok? Então repara, o que é que está a acontecer? O urânio está a passar lá, já desde 2008, e está-te a causar aqui um abanão nos teus relacionamentos, ok? Está-te a fazer ver que tu não podes estar à espera do relacionamento para teres a tua segurança na tua vida. Não pode ser o outro o teu porto de abrigo. Tu é que tens que diminuir aquela intensidade toda que estás a colocar para criar tu próprio ou teu próprio o teu porto de abrigo e não precisares ficar dependente de ninguém, apegado a ninguém, ok? Então este senhor urânio pode estar a trazer aqui grandes revoluções nos teus relacionamentos que não têm que ser só amorosos, que podem também ser parcerias de trabalho ou de amizade, ok? Ou familiares. Mas é com aquela pessoa que é especial para ti. E estas grandes revoluções que ele te está aqui a trazer são exatamente para tu perceberes que não é o outro que traz a segurança, que és tu que tens que dar segurança a ti e que tens que saber controlar esta intensidade para estar um bocadinho mais também contigo, para poderes mudar-te mais a ti e não tantas coisas lá fora que tu queres fazer de mudança, ok? Então repara, agora que existe uma ligação entre estas duas áreas, pode estar a ver aqui um certo conflito entre a tua área emocional, família, casa, pátria e a tua área dos relacionamentos, as parcerias que tu tens, ok? Pode haver um conflito dentro de ti que não consegue encaixar as duas coisas ao mesmo tempo, mas lembre-te, é preciso ser um bocado mais leve nas duas áreas, ok? Equilíbrio é o essencial. Por um lado, dás mais atenção às tuas emoções e às pessoas que estão emocionalmente ligadas a ti. Por outro lado, dás um pouco mais de leveza, um pouco mais de distanciamento, de desapego em relação a quem está a fazer uma parceria contigo, para não teres que depender da pessoa, ok? Então é importante tu criares aqui estas ligações e eu queria que tu olhasses para a tua vida e percebesse na prática o que é que está a acontecer, que tipo de ligações é que tu estás a ver e aonde é que tu consegues criar aqui um equilíbrio de não tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto o distanciamento emocional da família, nem tanto o apego emocional no relacionamento, ok? Ou na parceria. Então criar um equilíbrio entre as duas coisas para que tu tenhas aqui um bocadinho mais de, olha, jogo de cintura, estás a ver? Então se calhar, se tu deres um pouco mais de atenção à tua área familiar ou mesmo à tua casa, acabas por tirar um pouco daquele peso todo, daquela cola que tu tens em relação à pessoa que está ao teu lado e crias uma maior evolução para ti, crias um ambiente mais saudável emocionalmente à tua volta, ok? Mesmo assim, vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Socatomance, só para percebermos como é que estará a tua energia este fim de setembro e início de outubro, a quadratura entre Saturno, Urano, os meus amigos, escorpião. Ora, Gêmeas. Ora bem, Gêmeas é uma carta muito interessante porque tem a ver com a grande capacidade de comunicação, transmissão de informação, muitas ideias e pensamento, mas ao mesmo tempo também te dá aqui uma certa dispersão, aquela coisa do, ai não sei, não sei se faço, não sei se não faço, não sei se vou porquê, vou porquê, vou porquê, vou porquê, porque esta pessoa, vou com aquela pessoa, ok? Então há muito sacerico mental aqui dentro de ti. E quando nós falamos em áreas tão emocionais quanto a tua família e os teus relacionamentos, este sacerico não é muito benéfico para ti, ok? Então é importante que tu percebas que sim, dá-te a capacidade de comunicar com as pessoas, mas tens de ter a cabeça no sítio, ok? Então quanto mais tu conseguires fazer silêncio na tua mente, dar umas passeatas na natureza, fazeres um exercício físico para ficares mais calma, umas meditações conseguires, ou ouvir uma musiquinha relaxada, descansar, ok? Até mesmo fazeres algum tipo de exercício que faça com que a tua mente se mantenha mais focada, como por exemplo, palavras cruzadas, origami, xadrez, puzzles, qualquer coisa, ok? É sempre interessante para tu poderes tirar partido desta energia, em vez dela tirar partido de ti, ok? Vamos também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma última noção em relação a esta energia. da quadratura entre Saturno e Urano, os meus amigos Escorpião. Olha, usa a tua criatividade, ok? Muito importante esta energia, porque esta carta porque te data exatamente a hipótese de tu pôs cá para fora quem tu realmente és, ok? Usares a criatividade para dar-se a volta às questões e não precisares de pôr aquela coisa toda rígida, ou então de perderes com tanta facilidade, não é da tua mente, ok? Usa esta criatividade, alegria, boa disposição, traz aquilo que de melhor existe dentro de ti e dá de, quase, não é bem de prenda, mas quase, às pessoas que estão próximas de ti, não é da mente a família, a tua casa, para que tu consigas te sentir melhor contigo, consigas trazer um mais equilíbrio harmonioso e emocional para que depois possas também entender melhor nos teus relacionamentos, ok? Faz sentido? Não te esqueças de passar por aqui 20, 21 e 22, porque estamos por acumular o Ano da Abundância com a Astrocratumância. Este mês vamos falar sobre a Astrologia e as viagens, é verdade. Vais adorar, portanto, passa por aqui, traz o teu mapa astral, traz o mapa astral das pessoas que estão contigo, para que tu possas perceber quais são as áreas mais rígidas, os sítios mais rígidos para a pessoa poder viajar, as limitações que às vezes vão acontecer, como é que tu ultrapassas essa situação e aproveitas as energias das viagens para expandir o teu conhecimento, ok? Então conto contigo 20, 21 e 22, aqui no canal do YouTube, às 9 horas da noite, hora de Portugal. Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se disseste que faz tudo parte do plano? E se soubeses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber, o Oráculo Astrocratumância não só te vai explicar porquê estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. Oráculo Astrocratumância Bate Celeste, 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquira já o teu exemplar em anamacieira.com